Yeah! Então vai usar o modo besta com calma. Essa é a versão 2. Glória! Estou surpreso que ele consiga controlar tanto chakra sem perder a cabeça. O chakra anterior nem se compara com esse volume e qualidade. A Samerada tá tão animada que tá se mexendo sozinha. A Samerada não consegue devorar tanto chakra. É, você conseguiu! O que é isso? O cara me fez voltar pra versão 1. Parece que o estrago foi feio. O que você não sabe é que quanto mais forte é o meu oponente, mais forte eu fico também. A espada dele rouba o chakra do inimigo e transfere para o mestre dela em forma de energia. É isso mesmo. E é por isso que eu sou chamado de besta com calda sem calda. Estilo A. Super-Otelétrica explosiva! Curiosidades da cena. Todos os Jinjuriks têm uma biju de calda dentro de seu corpo. E por causa disso, eles têm a capacidade de se transformar para ganhar mais energia. Entretanto, é muito raro um Jinjuriki conseguir controlar esse poder. E muitas vezes, o manto de calda acaba aparecendo em um momento de fúria. Bi é um dos poucos que tem a capacidade de controlar sua transformação. Isso graças ao laço de amizade que ele fez com sua biju. Um ponto bastante interessante aqui foi que ao perceber que Samerada só poderia absorver seis caudas em um momento, Bi entrou na versão 2 de sua besta de cauda. E ainda criou ossos de chakra para usar em um lariete muito mais poderoso. Com o resultado, vimos que Kisame foi seriamente ferido. E Samerada só foi capaz de absorver o chakra de Bi, o fazendo sair da versão 2 e voltar para a versão 1 do poder de sua besta de cauda. Dito isso, galera, agora me diz aí. Qual é a sua versão favorita do poder das bijus? Nível 1, nível 2 ou transformação completa? Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like.